Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar de alguma, minhas irmãs, é tanta, tanta coisa que eu até já nem sei, manas, sério, eu já nem sei mais, já nem sei mais, provavelmente, epa, já não sei, só sei que, a pessoa tem mil e uma coisa na cabeça pra fazer, pra pensar, epa. Olá, manas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, manas, é assim, hoje eu queria fazer um vídeo de vlog, acordei, eu disse, olhei, vou fazer um vídeo de vlog, mas, no entanto, eu preferi vir aqui, que é pra termos uma conversa, será que tá bom? Hum, aqui é assim, a pessoa grava depois, pra não ir ver o vídeo, não tá bom, é voltar novamente a gravar, mano, é um trabalho, por isso, já te peço pra deixar o seu like, só perder esse trabalho, pelo amor, deixa o seu like, se inscreve no canal, se você caiu aqui do paraquedas, porque, provavelmente, dentro, em breve, teremos mais vídeos, não, porque vocês vão saber tudo aqui, e, por quê? Por que que eu tô a dizer? Porque, penso que eu vou dar uma pausa nos vídeos aqui no canal, não vou parar, é uma pausa, uma pausa, e que, talvez, vou explicar no ocorrer do vídeo, E, ah, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o comentário, e, bora pro vídeo, mas, é assim, é, eu acho que tudo que é relevante, eu gosto de trazer aqui no canal, porque, manas, eu recebo mensagem de muitas esposas, muitas mulheres, que passam por alguma coisa, e que, de certa forma, eu penso, já tô, já, aqui, a, 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 tipo, a pensar, que me vêem, talvez, como, uma referência, posso assim dizer, alguém, assim, que gostam de ouvir os conselhos que eu dou sobre casamento, sobre vida a dois, sobre marido e mulher, sobre casal, então, eu penso que tudo que eu vejo que é relevante, que eu estou a passar, eu venho trazer aqui pra vocês, que é pra gente poder, é, ter o básico do conhecimento, e saber que o casal, o casamento não tem somarês de rosa, né, tem o outro lado, que é o lado menos bom, mas que a gente não pode olhar, que é para... Peço desculpas, manas, meteram música, então, por causa dos direitos autorais, e, então, manas, o casamento não tem somarês de rosa, e eu amo partilhar aqui com vocês reflexões, tanto aqui, como lá no meu Instagram, lá no Instagram, até mais resumido, então, mostro o lado, o lado mais feliz da escolha daqui, é que eu mostro tudo, o bom, o não bom, é, que é pra gente tirar, tipo, as coisas menos boas que acontecem na nossa vida, não só que é pra nos deixarem pra baixo, cabisbaixas, tipo, sofrer, que podemos até ficar um bocado triste, né, mas, tipo, estar triste não é a mesma coisa que ser triste, então, estar é um, é um... Como é que eu posso dizer? É momentâneo, né, estamos, depois levantamos a cabeça e, automaticamente, estamos felizes, é uma escolha que a gente tem. Então, manas, é assim, como vocês já sabem, já, já partilhei aqui com vocês, manas, é assim, estamos a passar por uma situação difícil e, como toda mulher, né, eu penso que toda mulher, que toda esposa, que quando, tipo, a família está a passar por uma necessidade, não podemos, tipo, é, dar a responsabilidade só ao outro, só ao marido. Claro que o homem é o provedor da família, é a cabeça, né, cabe o marido trazer o sustento pra casa. Mas, não é só, quando estamos a passar por situações, por crises, a gente não pode só apontar dentro, você tem que fazer, você tem que fazer, olha, como é que tá, olha, não sei o quê. A maior parte das mulheres, nós mulheres somos assim, né, mas, no meu caso, eu sempre que tenho alguma coisa que não está a andar bem no meu casamento, ou então que não está a andar conforme eu quero, ou de forma saudável, eu tento sempre me autorresponsabilizar, ou então procurar o que é que eu posso fazer, em vez de estar só a julgar o meu marido, a pedir só do meu marido, a falar só do meu marido, eu paro e digo assim, o que é que eu posso fazer? E, ultimamente, manas, estou a me questionar muito, manas, eu estou a ver que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mas também, eu não quero me precipitar, porque, quando a gente está apressado, quando a gente não, a gente não pode fazer com que o dinheiro nos tire, como é que eu posso dizer, até não sei como eu estou a achar o termo certo, mas a gente não pode fazer com que o dinheiro nos faça deixar de pensar e analisar, tipo, com calma, o dinheiro não pode nos deixar, e agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer, não, a gente precisa ter calma e dizer assim, porque senão, ao invés de a gente ajudar, a gente vai prejudicar. Então, manas, ultimamente, eu estou sempre a me perguntar, meu Deus, Senhor, tipo, o que é que eu devo fazer? Porque eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, ainda nem conversei com o meu marido, mano, ainda nem conversei com o meu marido, mas eu, ultimamente, estou só me perguntando, mas o que é que eu vou fazer, Senhor? Tipo, o que é que eu vou fazer? Tipo, começo a trabalhar, mas vejo a minha vida agora, como é que está o Júnior, vocês sabem que o Júnior está com um ano, então, estou aqui, aí, se eu trabalhar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Manas, é uma série de coisas, e também, não depende só de mim, até por mim, talvez eu já faria, já estivesse a trabalhar, mas é coisa que não depende só de nós. Quando a gente está num casamento, tudo deve ser minuciosamente visto pelos dois, tipo, não pode ser uma só opinião, e, ah, eu vou fazer isso, tipo, estou a passar por situação difícil, e, ah, vou trabalhar e ponto. Não, porque, se não, mano, é assim, no meu casamento, pelo menos, é assim, o provedor da família que dá o sustento para casa é o meu marido. Mas, é tipo, ele, é que, tipo, vai, é tipo, nós trabalhamos, tipo, formiga, talvez a formiga é assim, esse dá nesse, esse dá nesse, esse dá nesse, o último, o último, tipo, o primeiro, depois vai dar no último, o último, talvez, é tudo assim, porque se eu dizer assim, não, vou trabalhar, só o meu sair de casa, já vai, automaticamente, não sei se vocês estão, me entenderam, automaticamente já vai fazer com que as outras coisas trabalham, mas não trabalham de forma natural, conforme, se eu estivesse em casa, iam trabalhar. Então, mas, pelo amor, eu não sei, me dão ideias, me dão ideias mesmo, e se você até ver que a ideia é muito, assim, pessoal, não sei o que, por favor, deixa uma mensagem no Instagram, porque, minhas irmãs, eu já não sei mais o que fazer, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Não sei, já, sinceramente, não sei. Tenho medo, até medo não, mas tenho, como é que eu posso dizer, tenho, estou até muito a cautela de conversar isso com o meu marido, porque, de certa forma, eu não quero conversar assim com ele, porque isso vai, vai lhe fazer, tipo, ele parar e dizer não, tá vendo, epá, não sei, mana, só sei que eu não quero estragar nada, mas também eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar de alguma, mas, minhas irmãs, é tanta, tanta coisa que eu até já nem sei, mana, sério, eu já nem sei mais, já nem sei mais, provavelmente, epá, já não sei, só sei que, a pessoa tem milha e uma coisa na cabeça para fazer, para pensar, epá, e isso é o casamento, né, isso é o casamento, e eu tenho esta, eu tenho esta pequena noção de querer mostrar todos os lados, claro que mesmo que a gente quer mostrar tudo, a gente quer ser mais verdadeira possível, por causa de todos os casais ali que me assistem, e, de alguma forma, podem se espelhar a mim, então, eu gosto de trazer toda, cada tempo, para você ver, ah, olha, não, eu sou bom, olha, não, você não me passa por isso, olha, eu sou também chora, olha, eu sou também isso, porque, mano, e você está falando, é muito perigoso, quando eu, nós todos, né, até eu que sou youtuber, mas também tenho youtubers que eu sigo, que eu gosto, e, às vezes, tipo, a gente pensa que é só assim, eu sou bonito, eu sou sorrindo, eu sou sorrindo, eu sou isso, mas não, há angústias, há choros, há lágrimas, e que, infelizmente, algumas pessoas não mostram, só mostram uma parte, mas que em todos os casamentos tem isso, humanas, em todos os casamentos tem isso, e no meu não é diferente, embora que a nossa luta é mesmo essa, graças a Deus, tipo, essa indiferença de não sei o que, não sei o que, para o meu casamento já está ultrapassado, mas, eu, a minha grande luta é essa, a minha grande luta é essa, eu me perguntar todos os dias, tipo, onde eu posso ajudar o meu marido, o que eu posso fazer pelo meu marido, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu não preciso, não estou mais a aguentar, eu não estou mais a conseguir ver o meu marido a lutar, porque, manas, vamos dizer, o meu marido é o tipo de homem que, ele pela família dele faz tudo, e é mesmo, ele pela família dele, se tiver que varrer a rua, ele se tiver com dignidade, manas, ele vai varrer para trazer o pão, de cada dia, na mesa dos filhos da família, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer, então, se de alguma forma, se de alguma forma está a faltar o básico na minha família, é porque está mesmo difícil para ele, e é porque o que nós queremos é algo grande, o que a gente quer é algo grande, e as coisas grandes não se conquistam no imediatismo, as coisas grandes vai se construindo aos poucos, por mais que às vezes a gente vê, e vê, tipo, está na mesma, não é uma melhora, tipo, não mudou nada, mas não, nada é estático, a vida não é estática, então, tudo está em movimento, tudo está em movimento, nada está estático, mas ainda assim para hoje, eu vejo sim que eu preciso fazer alguma coisa, e é isso, isso foi mais um vídeo de desabafo, epa, é isso, mas nós estamos, um beijo nos nossos corações, e até o próximo vídeo, tchau. Tchau. Tchau.